Música Nessa serralheria do Rio Grande do Sul, a organização e o planejamento são itens importantes para os resultados da empresa, que passou por muitas mudanças depois das orientações recebidas no projeto Serralheiros. Tudo em organização, limpeza, o trabalho em si, a qualidade do trabalho, os números finais também melhoraram, tudo através dos cursos me deu bastante clareza para trabalhar. Os funcionários também perceberam as mudanças, principalmente no quesito segurança. A gente trabalha com toda a segurança e tem todas as ferramentas necessárias, as maquinárias também sempre em boas condições, melhorou muito. O projeto Serralheiros é uma parceria entre a Gerdau e o Sebrae. O programa de serralheria, dentro do Instituto Gerdau, está dentro de uma área que a gente criou recentemente de fomentar projetos sociais com conexão com o nosso negócio. Ele aborda os três pilares da sustentabilidade, como eu disse, tanto ambiental, como econômico, como social. Esse projeto, o Sebrae, basicamente a gente trabalha em alguns pilares, o associativismo, onde nós buscamos esses empresários, esses serralheiros, com a mobilização da própria Gerdau, do Instituto Gerdau, de trazer esses empresários. Nós trabalhamos também, obviamente, gestão, capacitação e gestão, então nós trabalhamos nesse projeto, juntamente com a Gerdau.